Você acha que tem mais mulheres ou homens no mercado de trabalho? Quando se trata de atividades temporárias, elas são maioria. É o que mostra um levantamento de uma empresa de recrutamento e seleção de profissionais. Destaque para as áreas de administração e vendas e tecnologia da informação e telecomunicações, onde as mulheres ocupam 80% dos postos. Mas quais são as regras aplicadas no trabalho temporário? Para falar desse assunto, nós recebemos aqui no estúdio Davidson Ferreira, que é advogado trabalhista. Boa noite, Davidson. Por que esse cenário de maioria de mulheres no mercado de trabalho? Bom, esse cenário nacional é o cenário que mostra a maior inserção da mulher no mercado de trabalho. E o trabalho temporário seria uma porta de entrada. Então, essa inserção se justifica exatamente como porta de entrada através do trabalho temporário. E são as mulheres que procuram mais por essa porta de entrada. Exatamente. A procura de um contrato de forma mais duradoura, por uma oportunidade de um contrato indeterminado, o trabalho temporário tem essa perspectiva, né? De tornar possível essa contratação duradoura. Perfeito. Davidson, por que que... Aliás, qual as vantagens de se começar por um trabalho temporário? Ou qual a diferença de um trabalho temporário e de um trabalho comum? É bom, o trabalho temporário, ele tem algumas restrições em matéria de direitos trabalhistas, né? Nós temos visto algumas mudanças na jurisprudência trabalhista, eu acho que é importante frisar. A questão da estabilidade da mulher em estado gravídico no contrato por prazo determinado, no contrato temporário. A estabilidade do acidentado também, que hoje já é reconhecida também no contrato determinado. Então, existe realmente uma ampliação hoje maior de direitos trabalhistas. É verdade que nós não podemos falar de uma equiparação total, mas, como disse no início, né? Essa realmente é uma porta de entrada para um contrato de maneira duradoura, né? No caso de salários, benefícios, aqueles seguros, por exemplo, seguro-desemprego, tem direito o trabalhador temporário? É bom, essa é uma dessas restrições, né? Então, isoladamente considerado o trabalho temporário, por ser um trabalho por prazo determinado, não faz, não dá direito à percepção do seguro-desemprego. Mas há uma informação importante, né? O trabalhador temporário, ele tem que ter o mesmo nível, né? A mesma isonomia remuneratória ao trabalhador efetivo da empresa ou um trabalhador da mesma categoria, que é realmente uma proposta muito interessante que nós chamamos de isonomia salarial. Com relação à jornada de trabalho, também tem que ser a mesma. Também da mesma forma, as limitações de regra geral, né? Oito horas geral e as 44 horas semanais. Vale transporte, alimentação. Perfeito também, ou seja, isonomia remuneratória, os mesmos benefícios que tem o trabalhador efetivo. Porque esse contrato é um contrato especial, é um contrato terceirizado, né? Agora, o que caracteriza o trabalho temporário? Ele é limitado dentro de algum tempo máximo? Exatamente, né? A Lei 6019 de 74, que é a que regula o trabalho temporário, estabelece o prazo máximo de três meses, podendo ser prorrogado com autorização do Ministério do Trabalho por mais três meses. Duas situações que podem ser utilizadas no trabalho temporário. No caso de acréscimo extraordinário de serviços, ou no caso de substituição temporária de pessoal regular e permanente. E está na carteira ou só no contrato? Perfeitamente. A anotação da carteira é um dos direitos trabalhistas de maior relevância, e o trabalhador temporário também faz justa. Para entrar no mercado, uma excelente oportunidade. Exatamente, essa é a porta de entrada. Perfeito, muito obrigada então pela participação. Pois é.